Pedro, responde-nos em português. Foi uma boa vitória este dia? Foi o resultado de um trabalho muito bom esta semana? Sim, foi uma grande vitória. Vimos à procura de dois pontos. Era um derby. Estes jogos são para ganhar. E pronto, foi o que fizemos. Agora estamos um bocado mais relaxados pelos nossos objetivos, que era manter na primeira divisão. E agora temos que pensar no próximo jogo. Agora passamos para a semana internacional, mas depois temos que pensar no jogo com isso. Foi uma vitória importante para nós e estamos muito felizes. Para os próximos jogos, o que você deseja? Perdão? Para os próximos jogos, o que você deseja? No próximo jogo é importante para nós. Porque é um jogo em casa e nós queremos ganhar todos os jogos em casa. E para continuar a vencer, nós estamos à procura de vitórias. Trabalhamos todos os dias para procurar os dois pontos. E é isso que vamos tentar fazer em casa. Algumas palavras para os supporters que foram presentes hoje? O que? Os supporters que foram bem presentes hoje? Sim. É sempre importante ter os adeptos conosco. Isto é um derby. Eles gostam de nos apoiar. Apoiam-nos imenso em casa. E desta vez viemos jogar fora e tínhamos os adeptos conosco. E nós agradecemos por isso.